Amigo, meu amigo, como é que se chama? Luís, Luís és tu, eu sou o Paulo Parreira, amigo. Olha, e para daqui a pouco? O que é isso? E daqui a pouco? Daqui a pouco, qual é que é o jogo? Espera aí. Como é que vai ser o jogo? É como se a câmera aqui não estivesse aqui. Mas está, mas está. Como é que vai ser daqui a pouco o jogo? Vamos ganhar! Não há, nisso não há hipótese nenhuma, vamos ganhar. Quantos, quantos é que vamos ganhar? Vamos ganhar por muitos. Só Deus sabe. Ouve, vou-te dizer é uma coisa. Há o Michel Talon, o Michel Talon, que é o SES, que é o Gama, Gama, o Proença é que Gama, ele é que Gama, ele é que Gama. Isto já não é SES nenhum. Agora é, Proencinha, já te tenho dito que não é bonito andares a roubar. Gama, Gama, Proencinha. É que lá no Colombo, os dentinhos te vamos arrancar. Temos que sair. 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 Ficou aqui uma música personalizada.